MESMO QUE AS ESTRELAS MESMO SEM SABERMOS A RAZÃO DE ESTAR AQUI OU SEM PERCEBERMOS QUE É TÃO VÃO VIVER SEM GIR FEITO UM CAÇADORO TEU Imenso AMOR NOS ACHARÁ NOS ACHARÁ A TUA VOZ RESSOA EM PLENA MADRUGADA TEUS PASSOS FIRMES NOS ALCANÇAM TUDO NOS TRAI SE ABANDONAMOS A VERDADE DO AMOR TUDO PERDEMOS SE PERDEMOS A RIQUEZA DESSE AMOR MESMO QUE ESSAS NOITES SEJAM TODAS SEM DO AR E NOS ESCONDAMOS BEM NO FUNDO DESSE MAR FEITO UM PESCADOR TEU BENDITO AMOR NOS PESCADOR 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 Tudo perdemos se perdemos a riqueza desse amor Mesmo que as estrelas se recusem a brilhar E que os rios esqueçam de correr de contra o mar Teu amor fiel, hoje até o final, nos guardará Nos achará Nos pescará Nos guardará Obrigado Obrigado